Quero fazer amor contigo na varanda ou na escada Nessa linda madrugada, eu quero ficar com você Viro meu amor que dessa noite você não me escapa Sou uma fera encomada, eu vou devorar você Ah essa paição virou chiclete, me grudou em você O meu coração virou diete, me só pensa em você Ah essa paição virou chiclete, me grudou em você O meu coração virou diete, me só pensa em você Ah essa paixão virou chiclete E grudou em você Vamos lá.